Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida, ai 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 Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não... Eu era técnica informática, eu era estagiária, ele era o técnico da empresa Ele nunca tinha conversado comigo e eu achava ele super mentido Não ia com a cara dele porque eu achava que ele não conversa com ninguém, não dá bom dia E eu sabia que ele era tímido Mas ai a gente começou a conversar e tudo E ai o primeiro encontro foi no cinema A gente foi no shopping, eu lembro que era a estreia de Anjos de Demão E ai a gente deu o primeiro beijo na frente e frente aos vlogs americanos eu não esqueço disso Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida, ai 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 Tu é um dia que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo Ele falou assim, não, eu acho que quando a gente quer namorar com a pessoa, a gente tem que respeitar a pessoa Isso é o mais importante E ai foi isso que a gente, a base do nosso relacionamento é isso, respeito Todo casal sempre tem problemas, né E ai a gente sempre tentava conversar, sentar e conversar Decidir as coisas juntos pra que nenhum se sobreponha ao outro, né Sempre tem uma coisa do casal e não uma coisa individual O maior erro das pessoas é ficar tentando achar a pessoa perfeita sempre E mesmo sendo o Diego sendo um cara super legal e tudo, ele tem os defeitos dele Eu não vou mudar ele, ele não vai me mudar Mas eu acho que a gente aprendeu, nesses oito anos de namoro A gente aprendeu a conviver com o outro e cada vez mais vai ser um aprendizado E ai a gente sempre conseguiu tratar todas as coisas da melhor forma possível Um sempre abrindo mão pro outro Pra chegar aonde nós chegamos hoje Que é o grande dia, né, o dia especial É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá A Bela e a Arfeia é, na verdade, a Bela é a princesa que ela mais se identifica com ela Se encontrar uma pessoa que pelo amor verdadeiro, porque ela olha pra você Não porque você tem por fora, mas pelo que você tem por dentro É muito mais verdadeiro do que um príncipe cantado, que pelo sapatinho de cristal A pessoa pode ser uma fera, como a fera da Bela é a fera Mas ela pode ser boa por dentro Isso é muito mais importante pras pessoas A Bela é a história que ela mais se identifica com ela Porque nós fomos apenas filhos quando fomos em amor Não sabendo o que era, eu não lhe darei Daqui a alguns anos ter os meninos, né? Eu espero que eu tenha o Carlos Eduardo, né? Um dia, que é o meu sonho é ter um menino Não sei se Deus me dá um menino, mas uma menina também sempre bem-vinda Uma família em construção, né? Porque um filho só não é o que eu quero, eu quero mais Nós queremos ter três, então trabalhar muito para ter três meninos E aí a gente já tem a nossa casa A gente junto e mais maduro, né? Acho que isso é o que importa, a gente feliz junto e aprendendo sempre com os outros E aprendendo também com os nossos filhos Então, daqui para frente, espero eu só alegria, companheirismo, muito amor, muita cumplicidade, muita paciência Te vejo daqui a pouco Chora muito não Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I've found a love To carry more than just my secrets To carry love Ela é uma pessoa muito especial, sabe? Uma pessoa muito amiga, muito companheira, me respeita muito, sempre está ali do meu lado. Mesmo nos piores momentos que eu tive na minha vida, sempre esteve ali do meu lado, uma super companheira. Uma pessoa muito amiga e a gente procura isso, uma pessoa que queira compartilhar de todos os momentos com a gente, sejam os momentos felizes, sejam os momentos tristes, sejam os momentos mais ou menos. É basicamente isso, a Bárbara é uma pessoa especial, essa é a palavra, especial. Looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect tonight. Vamos aplaudir, meu querido. Vamos aplaudir o novo também, meu querido. Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. as águas, marido e mulher, em nome do Pai e do Pino e do Espírito Santo meu Deus pode beijar sua esposa? Amém? Amém? Amém?